Música Adoro o mar, tenho a alma de navegante, levo a frente uma bandeira e atrás dela um coração. Adoro o mar, guardo bem minhas fronteiras e onde ponho uma bandeira, sei que outras não virão. Adoro o mar, tenho a alma de navegante, levo a frente uma bandeira e atrás dela um coração. Adoro o mar, guardo bem minhas fronteiras e onde ponho uma bandeira, sei que outras não virão. Adoro o mar, adoro chegar no porto e encontrar braços abertos, amizade e muita paz. Vou cantar quando partir, meu canto de marinheiro e meu coração sincero, outra vez volto a gritar. Adoro o mar, tenho a alma de navegante, levo a frente uma bandeira e atrás dela um coração. Adoro o mar, guardo bem minhas fronteiras e onde ponho uma bandeira, sei que outras não virão. Adoro o mar, adoro o mar, guardo bem minhas fronteiras e onde ponho uma bandeira, sei que outras não virão. Adoro o mar, tenho a alma de navegante, levo a frente uma bandeira e atrás dela um coração. Adoro o mar, guardo bem minhas fronteiras e onde ponho uma bandeira, sei que outras não virão. Adoro o mar, tenho a alma de navegante, levo a frente uma bandeira e atrás dela um coração. Adoro o mar, guardo bem minhas fronteiras e onde ponho uma bandeira, sei que outras não virão. Adoro o mar, guardo bem minhas fronteiras e onde ponho uma bandeira, sei que outras não virão. Adoro o mar, guardo bem minhas fronteiras e onde ponho uma bandeira, sei que outras não virão. Adoro o mar, guardo bem minhas fronteiras e onde ponho uma bandeira, sei que outras não virão. Adoro o mar, guardo bem minhas fronteiras e onde ponho uma bandeira, sei que outras não virão. Adoro o mar, guardo bem minhas fronteiras e onde ponho uma bandeira, sei que outras não virão. Adoro o mar, guardo bem minhas fronteiras e onde ponho uma bandeira, sei que outras não virão. Adoro o mar, guardo bem minhas fronteiras e onde ponho uma bandeira, sei que outras não virão. Adoro o mar, guardo bem minhas fronteiras, sei que outras não virão. A CIDADE NO BRASIL 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 Não fare como as senhoras, gelado, cinema ou tv Esta noite vira a balar, a casa não voltar mais Ragazza, dagli occhi d'oro, um onda vieni, um onda van Nel mar de esta noite, a sua tristeza se perderá Ragazza, dagli occhi d'oro, que prende o sol vicino a mim Não dici uma palavra, mas tantas coisas eu já dite E canta! Outra vez! Não fare como as senhoras, gelado, cinema ou tv Esta noite vira a balar, a casa não voltar mais Ragazza, dagli occhi d'oro, um onda vieni, um onda van Nel mar de esta noite, a sua tristeza se perderá Ragazza, dagli occhi d'oro, que prende o sol vicino a mim Não dici uma palavra, mas tantas coisas eu já dite Los soquete e a mi Laura, a minha cabina número treme Que está imbancada, só lá, não há amici, quizá perra que canta La 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 Amém. 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 E aí 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 E aí